3, 3, 3, Pico, Santa! Pico, 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 Santa Cruz, 1, Náutico, 0 nas cobranças, João Vitor. Mudou o jeito de bater, ele vinha batendo no meio, bateu agora no lado esquerdo do goleiro, goleiro no lado, bola do outro, gol do Santa, 1x0, Pipico. Jean Carlos. Depois de ter perdido dois pênaltis, aí o Pipico converte, 1x0 para o Santa Cruz na cobrança dos pênaltis. Jean Carlos agora para bater, você na Rádio Jornal, 11h35 da noite, Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata. Tomando posição Jean Carlos para bater, Jean Carlos está recuperado aí da Covid, partiu Jean Carlos, ele contra Maicon Clayton, correu, bateu, gol, gol, Alvi Rubro, empata. Santa Cruz 1, Náutico também 1, parecida com a cobrança do Pipico, Antônio. Parecido, só que ele gingou o corpo de um jeito que chamou o Maicon Clayton, ele não acreditou no canto, ficou parado e viu a bola bater no fundo da rede, pelo lado esquerdo do goleiro. E os treinadores não quiseram correr risco, né, Arul? Abriram as penalidades com os dois melhores, né? Dani Moraes não tinha batido o pênalti ainda nessas disputas, é a primeira vez que ele vai bater. Dani Moraes para bater, estamos com 1x1 na cobrança dos pênaltis. É a Rádio Jornal com você nessa noite, amanhã tem Salgueiro e Afogado e 7 da noite com Alexandre Costa, Ralf de Carvalho, Igor Moura e Marcelo Araújo, direto de Salgueiro. Partindo Dani Moraes para a cobrança do segundo pênalti para o Santa Cruz, partiu Dani Moraes, bateu, gol, gol, tricolor! Dani Moraes converte, 2x1 para o Santa Cruz, João. Não tenha dúvida que a escolha, depois de duas decisões perdidas nos pênaltis, a escolha foi por liderança. Pipico e Dani são duas lideranças, Dani pediu para bater também, bateu em segundo e bateu muito bem. Alto no lado direito do goleiro, no náutico Jefferson, gol do Santa 2x1. Foi a melhor cobrança até agora, canto alto, ali o goleiro pode até ir no lado certo, mas não pega. Aí é o Thiago, né, Antônio? Thiago, isso. Tiago para bater, ele que é jogador do clube de regatas do Flamengo do Rio de Janeiro. Já negociado, mas está aí emprestado ao náutico agora, de novo, né? Saiu do náutico para o Flamengo. Tiago para bater, ele contra o goleiro Michael Clayton, que está saltitando ali em cima da linha de gol. Partiu o Tiago, paradinha, chegou na bola, bateu, defendeu o Michael Clayton! Então, uma paradinha do Tiago e quando bateu o Michael Clayton, defendeu o Antônio! Tomou pouca distância o Tiago, foi para a bola e, numa paradinha, acabou entregando o canto. Saiu o canto direito, o Michael Clayton foi na bola, praticou a defesa e o Santa está na frente. Foi o primeiro pênalti defendido por Michael Clayton na temporada. Agora vai bater Tote. É o melhor batedor de pênaltis do Santa. Fez dois gols nas disputas. No pênalti contra o Confiança, ele bateu no lado direito. E no pênalti contra o Atlético, também no lado direito do goleiro. É, pênalti continua derrubando muita gente boa aí. Dois para o Santa Cruz, um para o time do Náutico. Tote para a cobrança agora do segundo pênalti, do terceiro pênalti. A favor do Santa Cruz, podendo abrir vantagem. Tote contra o goleiro Jefferson, dois a um para o Santa Cruz nos pênaltis. Tote para bater. Jefferson no centro do gol. Vamos para a cobrança terceira do Santa Cruz. Parte o Tote e gol. Gol! Tricolor! Abre vantagem. O Santa Cruz tem três. O Náutico tem um, João Vitor. É o melhor batedor de pênaltis do Santa. Falei sem medo de errar. Fez agora seu terceiro gol em três pênaltis em decisões. Bateu no lado esquerdo do goleiro Jefferson. O Jefferson alto, o Jefferson para o lado direito. Três a um para o Santa Cruz. Bateu muito bem, Aron. Doutro. Eric Doutro para bater. Eric Doutro, escolhido pelo Gilmar Dalpozo. Vai para a terceira cobrança do Clube Náutico Capibaribe. Doutro para bater. Estamos com três para o Santa Cruz, um para o Náutico. Na cobrança dos pênaltis. Terceira cobrança ao Virrubra. Eric Doutro. Olha o Michael Cleito. Ele fica saltando lá. Ele está dizendo, bate aqui na esquerda. Joga na esquerda. Partiu Eric Doutro. Correu, bateu, gol. Gol! E o Virrubro! Ele bateu onde pediu o Michael Cleito. Só que ele jogou lá na malha lateral da rede com rápido, com força, Antônio. O Michael foi bem no lance, foi bem no pênalti. Pulou no lado certo, só que o Doutro colocou na bochecha da rede do lado esquerdo do goleiro do Santa. Não tinha como ele chegar. Converte o pênalti e o lateral esquerdo ao Virrubro. Foi uma cena repetida do jogo do Atlético. O Michael pediu para bater no lado, o jogador bateu e ele não pegou. Agora vai Fabiano. Ele bateu no meio contra o Atlético de Goiás. Foi o único pênalti que ele bateu e fez o gol. Três a dois para o Santa Cruz. Quarta cobrança para a equipe Tricolor. Tomando posição, semifinal do estadual. Valendo uma vaga na decisão. Tomando posição, Fabiano. Fabiano contra Jefferson. Partiu Fabiano. Jefferson. Um chute rasteiro no meio do gol. Parece que não escolheu o canto. O Fabiano resolveu chutar no meio do gol e sem força. Jefferson defendeu. João Vitor. Eu tinha avisado no detalhe. O Fabiano bateu no meio contra o Atlético. É o estilo dele. Bateu no meio de novo e agora ele perdeu. Contra o Atlético ele fez. Agora perdeu. Jefferson ficou. Perde pênalti o Santa que segue ganhando por três a dois. A cobrança arriscada e esquisita. A cobrança arriscada do Fabiano. É, o Jefferson tem essa informação. Aquele bate no meio. Veja que o Jefferson não saiu. Não caiu dos lados. Ele ficou parado esperando. Agora Vagninho para bater. Tem a chance de empatar para o Náutico. Três a dois para o Santa Cruz. Cada um perdeu um pênalti. Partiu Vagninho. Correu para a bola. Bateu. Gol. Alve Rubro. Náutico. Empata. Três a três. Antônio Gabriel. Vagninho. Vinte anos de idade. Muita personalidade. Assumiu essa responsabilidade. Chutou no canto alto do lado direito do goleiro Michael Clayton. A bola bateu no travessão e entrou o Náutico. Agora empata. Três a três. Três a três. O André já bateu um pênalti na disputa contra o Atlético. Ele bateu alto e no meio. É ele que vai bater agora. Três a três. Três a três. É o placar da arena. Agora ficou arriscado, né? Porque só tem uma cobrança para cada lado. Então quem se enrolar pode ficar fora. André para bater. André contra o goleiro Jefferson na arena de Pernambuco na decisão dos pênaltis depois do zero a zero no tempo normal. Partiu André para a cobrança. Correu para a bola. Bateu. Gol. Gol. Tricolor. Quatro para o Santa Cruz. Três para o Náutico. João. Jefferson foi na bola. Bateu bem o André. Ele bateu mais para o lado agora. Bateu diferente do jogo contra o Atlético. Bateu alto, mas bateu no lado direito. Fez o gol. O Santa está na frente por um gol. Quatro a três. Agora. Chiesa vai para a cobrança. Ele tem que empatar. Se ele desperdiçar, o Santa Cruz estará na final. Quatro para o Santa Cruz. Três para o Náutico. Chiesa tem que converter. Senão o Santa Cruz será o finalista. Dezoito minutos para meia-noite. Aqui, Rádio Jornal. Tomando posição para fazer a cobrança. Chiesa. Chiesa já está lá. Ele contra o goleiro Maiconclete. Se mexe ali o Maicon. Levanta os braços. E o Chiesa vai para a cobrança. O K9 dos aflitos. Partiu Chiesa para a bola. Paradinha chegou na bola. Bateu. Gol. Gol. Alves Rubro. 4x4 termina a primeira série de cobranças. Antônio. O Chiesa, novamente, bateu no canto alto do goleiro Maiconclete para o lado direito do arqueiro do Santa Cruz. A bola bateu no teto da trave, da barra, na verdade. E acabou entrando o Náutico empata. 4x4. João Cardoso vai bater. João Cardoso não bateu ainda antes. Vamos então para chamar a série alternada. Não que a primeira série também não seja alternada. Cada um bate. Só que desta vez não tem a sequência de 5. Se alguém perder... Se um fizer e o outro perder, acaba. João Cardoso para bater. Tomando posição. Partiu João Cardoso para a bola. Bateu. Gol. Gol. O Tricolor. 5x4. João Vitor. Foi o pênalti mais fácil. Porque na hora que o João Cardoso correu, o Jefferson pulou antes. Ele só deu um toquezinho rasteiro para tirar do goleiro. Bola no lado direito. Goleiro para o lado esquerdo. Santa na frente. E aí, Antônio? Quem vem? Eric na bola. Aí é aquela história, né, Marcelo? Se o Eric perder, o Santa Cruz estará classificado. Não é mais uma série de cobranças. Mas agora, cada um bate uma. Verdade. Quando termina essa primeira série, é o risco que o time corre. E aí vai o Eric. Ele tem que fazer para permanecer os pênaltis. Partindo o Eric para a bola. Bateu. Gol. Gol. Alves. Eric jogou lá no ângulo esquerdo. 5x5, Antônio. O Eric foi para a cobrança muito confiante. Ele bateu no canto alto esquerdo do goleiro Michael Clayton. O que pulou para o lado oposto. Tudo empatado. Bateu bem o Eric, né, Marcelo? Lá em cima no ângulo esquerdo. Muito bem. Essa partida alta, Haroldo. O jogador está confiante. Ele treina isso. Ele pode até mudar o lado, né? Porque o Eric talvez tenha mudado. Tanto é que o Michael foi para o lado esquerdo. Ele bateu alto no canto direito alto. Difícil de pegar para o goleiro. Célio Santos. Célio Santos agora. Ele que entrou no segundo tempo. 5x5. Primeiro pênalti dele. Não disputou as penalidades nos outros jogos. 15 minutos para meia-noite. E vamos em frente aqui. Até de madrugada com você no jornal. Tomando posição, Célio Santos para bater com a perna esquerda. Correu. Bateu. Gol. Gol. Tricolor. 6 para o Santa Cruz. 5 para o Náutico. E jogou a responsabilidade agora para o próximo cobrador, João Vitor. Muito bem, Célio, né? O goleiro Jefferson está pulando antes nesses dois últimos. Pulou para o lado esquerdo. O Célio só deu uma tapa na bola no lado direito. Gol do Santa Cruz que chega ao sexto gol. 6x5. Está ansioso o Jefferson. Está pulando antes como o João relatou aí. Ele está sempre querendo adivinhar. Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro, zagueiro, para fazer a cobrança. Ele tem que converter para deixar ainda a sequência das cobranças. Se ele perde, o Santa Cruz está na final. Atenção, Rafael Ribeiro para bater. Correu, atirou. Gol. Gol. Alvi Rubro. E isso é o Náutico. Que tranquilidade do Rafael Ribeiro. Jogando na malha lateral da rede no canto direito, Antônio. Uma verdadeira bomba, né? Ele busca o canto direito do Michael Clayton. Quando a bola bate na rede, o goleiro do Santa começou a pular. Que bomba do zagueiro do Náutico. Está tudo empatado. Se continuar assim, vai terminar nos goleiros, viu, Haroldo? Tinga. Eu estou vendo, viu, Marcelo? Já 15 para meia-noite aqui, essa turma está convertendo tudo. Então, vamos em frente. Tinga vai bater e ainda não disputou o pênalti esse ano. A verdade é que a cobrança de pênalti é isso mesmo, né? Quem está frio lá, quem está com mais cabeça, vai convertendo, né, Marcelo? Verdade. É confiança, é o tempo mesmo. Vai lá. Olha o Tinga lá na cobrança. Vai o Tinga para bater para a equipe do Santa Cruz. Correu o Tinga. Bateu. Gol. Gol. Gol, Tricor. Tinga converte, chuta no meio do gol e faz 7 Santa Cruz, 6 Náutico. João. O Jefferson até esperou nessa, mas o Tinga bateu alto, foi difícil para o goleiro do Náutico. O Tinga foi tirando a força da bola e mandando alto. Aí o Jefferson, quando passou, já não dava mais. Só que um detalhe, a pressão, Haroldo, vai aumentando sempre para quem bate depois. Como o Santa abriu as cobranças com o Pipico, nas alternadas agora, veja que sempre o Náutico bate depois. A pressão é para cima do próximo batedor. É por isso que eu digo, é melhor quem começa cobrando os pênaltis. Sempre é melhor para quem começa, porque o outro vem todo cheio de responsabilidade e de pressão. Aí vai o Djavan para bater. Ele tem que converter para permanecer a cobrança aí, para permanecerem as cobranças. Partiu o Djavan, bateu, defendeu o goleiro do Santa na final. Defendeu o Maicon Clayton. Pegou a cobrança de Djavan no canto esquerdo, acertou o canto. Djavan cobrou no canto esquerdo e o Maicon Clayton deu um tapa na bola. E o Santa Cruz é finalista do Campeonato Pernambucano, Invicto João Vitor Amorim e Antônio Gabriel. Invicto, Invicto Tricolor chega na final do Campeonato Pernambucano. E quando mais o Santa precisou, um dos destaques da temporada. Maicon Clayton, que não tinha pego um pênalti, pegou dois e colocou o Santa na final. E olha só, o primeiro que ele sai para comemorar e abraçar, emocionado, é o Renato Pontes. Preparador de goleiros, está abraçado ali com o preparador de goleiros do Santa. O Maicon Clayton está na final, está na decisão e pode ser campeão invicto, Tricolor. O detalhe é justamente o Djavan. Na hora da cobrança, ele tomou pouquíssima distância. O Náutico perdeu um pênalti com o Thiago. Numa situação parecida, os dois jogadores tomaram pouca distância. E aí o Maicon Clayton telegrafou o canto. Praticou a defesa no pênalti cobrado pelo Djavan. Que imediatamente recebeu apoio do elenco do Náutico. Que foi lá consolar o jogador Virubro Volante, que veio do Botafogo da Paraíba nessa temporada. E todos os jogadores do Timbu já nos vestiários. Exceção do Chiesa e do Simões. Cumprimentando alguns jogadores do Santa.